Olá, bom dia. Meu nome é Robson, eu sou professor de ciências aqui da Secretaria da Educação de São Paulo. E hoje a gente vai falar muito sobre uma questão muito importante, misturas. Mas, lembrando que a gente está falando aqui diretamente do Centro de Mídias. E eu vou passar, com a gente também está aqui a professora Elisabeth Hemming. Eu vou passar a palavra para ela, para ela poder se apresentar. E a gente vai falar já um pouquinho sobre o que vai rolar na aula de hoje. Olá, bom dia a todas e todos os estudantes que estão aí em casa, preparados para estudar. Eu sou a professora Elisabeth, faço parte da equipe que produz os materiais dos cadernos de vocês. No cotidiano de vocês e dos professores. Então, bom dia para vocês estudantes, professores e familiares que estão assistindo junto com vocês. Então, pessoal, essa aula de hoje vai ser uma aula muito interessante. A gente vai falar um pouquinho, como eu falei logo no início, sobre as misturas na aula de ciências. E só para lembrar, vocês sabem que todo cientista precisa ficar atento a tudo que acontece na aula. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno, pegue uma caneta, um lápis, que a gente vai precisar fazer algumas anotações hoje. Nós vamos apresentar aqui a habilidade que a gente vai trabalhar hoje. É a habilidade 1 do currículo de ciências, do currículo paulista aqui do estado de São Paulo. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, você sabe me dizer o que é uma mistura? A gente vai deixar essa questão para vocês aí, três minutinhos, para vocês pensarem e anotarem no caderno de vocês aí. A gente vai deixar essa questão para vocês aí. A gente vai deixar essa questão para vocês aí. A gente vai deixar essa questão para vocês aí. A gente vai deixar essa questão para vocês aí. A gente gostaria de ver alguns exemplos. Muita gente está respondendo sim, não. E aí, Beth, como está o nosso chat? Você pode falar? Então, pessoal, a gente sabe que vocês já entendemos que a maioria já conhece, já até imagina o que é uma mistura. Mas dê exemplos de misturas que vocês consideram que é uma mistura. Quando a gente fala assim, o que é uma mistura? O que vem à mente de vocês? Então, vamos lá, mais um minutinho para vocês colocarem. O que é considerado uma mistura? Uns minutinhos aí. E aí 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 E agora sim, a gente vai coletar aqui algumas palavras-chave que vocês colocaram no chat aí para a gente. E eu vou escrever aqui na nossa lousa. E aí, Beth, o que eles falaram para a gente? Parabéns, vocês, alunos, estudantes que estão participando conosco. Teve algumas respostas bem interessantes. Alguns alunos, até quando o professor Robson perguntou se vocês conheciam ou não, ou sabiam o que seria tratado nesse assunto sobre mistura, alguns alunos falaram que ele não tinha tanto conhecimento, outros colocaram que já teriam conhecimento. Então vamos lá para as palavras que eles colocaram ali. Diga. Por exemplo, o Felipe falou assim, são coisas misturadas, coisas misturadas. Coisas misturadas. Aí ele, tipo comida, acho que vocês lembraram quando fala assim, a mãe fala assim, a família de vocês quando vão almoçar, vão jantar. O que a gente tem de mistura? Uma palavra que às vezes acostuma aparecer. Faz parte do nosso dia a dia. Mas aí, vamos lá. Então eles colocaram, a Mariana e a Sarah também colocaram, misturar alguma coisa. Misturar alguma coisa. Ele me colocou, juntar duas substâncias. A Natália, reunir substâncias. O Gustavo colocou muitos materiais. Olha só, então tem alunos, estudantes que estão falando que é juntar duas substâncias. Já tem o Gustavo que está falando que é muitos materiais. Ou tem outras pessoas que, ao invés de usar materiais, estão falando elementos. E tem alguns que colocaram alguns exemplos ali. A Maria aqui colocou, que ela lembra quando fala de mistura, em homogênea, na palavra homogênea. Homogênea. Muito interessante. Aí tem pessoas que já estão pensando em outras coisas. A Lívia, o Carlos e a Sarah lembraram, quando falaram de mistura, de um bolo. Então o que a gente vai fazer assim? A gente vai deixar essas palavras, algumas palavras ali no flipchart. Anotem aí no caderno. Por isso que o professor Robson falou para vocês. Na aula de ciência, é uma aula bem bacana, porque vocês precisam estar bem atentos na observação das coisas. E anotar, conforme vocês vão, a gente vai preparar a aula para vocês, para vocês anotarem essas palavras que vocês estão ouvindo, que os colegas estão colocando também. Então é importante colocar as mesmas palavras que o professor Robson fez. Então vamos fazer assim. Durante essa nossa aula, quando a gente vai fazendo essa interação, perguntando o que os alunos estão colocando, anotem também aí no caderno, porque depois nós vamos retomar para ver o que é correto, e o que vocês vão permanecer, e de anotação para depois conversar com seus professores e pesquisarem, ou não. Vamos lá? Legal, é isso mesmo, Beth. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a análise de dois casos, e assim, a gente separou para vocês, são dois pequenos textos narrativos, porém eles têm um título. Então assim, a gente vai fazer uma análise desse caso, vai ser cinco minutinhos para vocês poderem ler, reler, observar e fazer algumas anotações referentes a esses textos, tá bom? Vamos lá? O primeiro texto, o primeiro caso, chama-se A Doença de Bia. Então vamos lá. Bia ficou doente e não foi à escola. Ela teve diarreia e vomitou durante a noite, ficando desidratada. Sua mãe a levou ao médico, onde foi medicada, e ele receitou soro caseiro, dizendo, Dona Maria, prepare soro caseiro e dê para a Bia beber. Misture açúcar, sal e água filtrada ou fervida, até ficar uma mistura bem homogênea. Agora a gente vai deixar para vocês aí, esse texto, cinco minutinhos, para vocês poderem fazer uma releitura e fazer algumas anotações das informações que estão nesse texto. Agora sim, eu gostaria que vocês observassem muito bem, esse texto está falando sobre o quê? Ele fala mais sobre a doença da Bia ou ele está falando sobre mais o soro caseiro? Eu gostaria que vocês fizessem essa observação e anotassem no caderno de vocês. E daqui cinco minutinhos a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Voltamos aqui, pessoal. E, nossa, o nosso chat aqui está bombando, né, Beth? Muita resposta. E a gente está gostando muito da participação de vocês. E, assim, eu queria deixar aqui para vocês, assim, observem no texto onde que vocês acham que está caracterizado mais as misturas, né? O que eles estão colocando para a gente, né, Beth? Então, de acordo com a primeira pergunta que foi feita para vocês, né, se o texto falava mais da doença da Bia, né, ou do soro caseiro ali, a maioria aqui das pessoas colocaram. Aliás, todos aqui colocaram que estão falando mais do soro caseiro. Por que a gente está falando isso? A gente está em uma aula de ciências, né, né, Robson? Você tem que falar lá. Isso daí é um fragmento, né, um texto pequeno de uma narrativa, como o professor Robson falou, né, mas é uma situação bem real do que está acontecendo. A gente está em época de coronavírus, né, Robson? Fala um pouquinho. É, a gente está em época de coronavírus e, de repente, assim, você sair para você até o posto de saúde, fica meio complicado, né, você, de repente, receber algum medicamento por tudo o que está acontecendo no país e no mundo. Então, assim, de repente, você saber essa receita e produzir ela em casa é muito interessante. Então, assim, a gente vai abrir, a gente vai dar mais um minutinho para vocês, para vocês pensarem em cima dessas questões que a gente colocou aqui, sobre o que caracteriza essa mistura e o que vocês conseguiram perceber. Um minutinho e a gente já volta. Tá legal? Tchau. 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 Voltamos. E aí, Beth? Chegaram mais respostas aí no chat para a gente? Isso. Eles já detectaram aqui que o que se refere à mistura seria o soro, né? Então, vamos comentar um pouquinho só a estrutura do texto. O Robson perguntou para vocês lá sobre a doença, se o texto falava mais da doença da Bia ou sobre o soro. Vocês repararam que na estrutura do texto, no diálogo, o texto está informando que a mãe levou a Bia ao médico e lá ela foi medicada, só que ele receitou esse soro caseiro. E vocês conseguiram detectar que o soro caseiro é o que vai representar a mistura. Então, nas anotações de vocês, já coloquem ali. Que a mistura, e vocês acertaram essa questão. O soro caseiro é um exemplo de uma mistura. Legal. Vamos passar então aqui para a gente prosseguir na nossa aula. E aí o desafio para vocês é uma outra coisa que não está aí nas perguntas, mas assim, depois a gente vai voltar para vocês. Se o título, qual o melhor título para esse texto? Já que não fala tanto da doença, que título vocês sugerem também para o texto? E assim, a gente vai abrir agora o chat para vocês com duas questões. Então, vamos lá. A primeira questão é a seguinte, você já tomou o soro caseiro? Se sim, qual era a aparência dele? E a segunda questão é, você sabe o que é uma mistura homogênea? A gente vai dar três minutinhos para vocês responderem no chat, tá? Pensem aí agora o que é uma mistura homogênea, e se vocês já tomaram o soro caseiro, e que vocês puderam perceber aí nessa mistura do soro. Tchau. 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 Legal, pessoal. Muita participação aqui no nosso chat. A gente está gostando de ver. Vocês estão curtindo a aula de ciências. E aí, Beth, o que eles escreveram aí para a gente? Eu vou fazer mais umas anotações aqui na lousa. Isso. Se já tomou ou não, a gente vê que está dividido. Alguns tomaram, outros não. E aí, a aparência deles, o pessoal está colocando que é transparente. Transparente. Isso. Foi colocado ali que é transparente a aparência dele. E se sabe que é mistura homogênea, aí está dividido. Um grupo sabe o que é ou não. Então, acho que já dá para a gente seguir a aula para ver o que eles pensam. Legal. A gente vai seguir, depois a gente vai voltar mais adiante para a gente rever o que eles colocaram aqui no quadro para a gente. Então, vamos agora analisar o segundo caso. Vamos colocar na tela para a gente dar uma olhadinha. Uma reflexão aqui para vocês irem pensando e anotando no caderno de vocês. Se a mistura homogênea só tem uma fase e com aspecto uniforme, o que acontece se a mistura tiver outras fases e sem esse aspecto? Então, vamos pensar. A mistura homogênea, vocês indicaram aqui no chat para a gente, que ela tem uma fase só, que ela ficou uniforme e transparente. E outros tipos de mistura? Vou passar agora aqui para a professora Elisabeth, que ela vai falar mais um pouquinho com vocês. Pessoal, olha só. Para vocês saberem se o soro é ou não transparente, como alguns alunos colocaram, e como o Robson colocou essa reflexão, que a mistura homogênea tem uma fase só, eu vou pedir para vocês anotarem aí a receita do soro caseiro. Vocês viram que no texto que vocês viram lá, tinha os ingredientes, que era água, no texto lá da Bia, era água, o sal e o açúcar. Alguns alunos até colocaram lá que era só a água e o sal. E esse aluno que colocou água e sal não está errada. Então, só para vocês anotarem, como que se faz o soro caseiro? A gente não tem um filme aqui, não tem os ingredientes aqui, mas a gente vai falar um pouquinho para vocês qual que seria essa medida de soro caseiro. No texto não mostrava a receita, mas a gente vai falar um pouquinho para vocês. Se vocês pegarem na proporção de um litro de água, vocês vão colocar uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal, na proporção de um litro de água. E em um copo, que é o que vocês têm, então, depois, durante a aula ali, vocês vão fazer essa experiência, vão até a cozinha de vocês e façam essa experiência para ver se ela é transparente mesmo. Vocês vão pegar um copo, ao invés de fazer em um litro de água, um copo comum, que vocês bebem água, vocês colocam lá duas medidas de açúcar bem ralinho, bem rasinho, e uma pequena de sal. Então, misturem na água essa quantidade de sal e açúcar e misturem. Vocês vão ver o que acontece. Vai ficar em uma única fase só, em uma única cor transparente, como a maioria dos alunos colocaram. Legal. Então, agora a gente vai passar para a análise desse segundo caso, para a gente poder fazer uma outra verificação. Vamos lá? Segundo caso. Também, ele é um texto pequeno, que a gente recortou aqui para vocês, é um texto narrativo também, e chama-se Pedrinho Cozinheiro. Vamos lá. Pedrinho está ajudando sua mãe a preparar o almoço. Seu prato preferido, macarronada. Sua mãe pede que ele coloque um pouco de óleo na água, que está na panela em cima do fogão, para que o macarrão não grude. Ao colocar o óleo na água, Pedrinho observou que o óleo não se misturou, e perguntou para sua mãe, por que o óleo não misturou com a água? Sua mãe, então, respondeu, não me lembro ao certo, mas tem algo a ver com propriedades heterogêneas? Meu professor dizia. Então, pessoal, a gente vai deixar agora com vocês aí três minutinhos para vocês poderem ler o texto novamente, pensar em cima do que tipo de mistura a gente está falando nesse texto. Está legal? A gente já volta. Música 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 Estamos de volta. Agora que vocês já fizeram novamente essa leitura do texto, a gente vai colocar uma questão aqui para vocês, para vocês responderem para a gente no chat, que a gente vai ficar aguardando aqui agora as respostas de vocês, o que vocês observaram. Já temos algumas respostas? Então, vamos lá para a seguinte questão. Então, pessoal, a gente pode ver, a gente tem uma imagem do copo com a água e com o óleo. Então, assim, você já tentou misturar o óleo e a água? Por que será que eles não se misturam? Aí, aqui, tem o pessoal já colocando aqui. Mariana, Maria Eduarda, Thaís, Eloísa, Arthur, Isabela, Guilherme, o Augusto, eles estão falando assim, que é porque eles são uma mistura heterogênea. Alguns alunos estão achando que é também homogênea. Então, Robson, qual é a resposta certa? É, então, nesse caso, como a gente pode observar, nós temos duas fases, a água e o óleo. Então, a gente percebe nessa imagem que o óleo não se misturou com a água. O óleo está em cima e a água ficou embaixo. Então, nós temos aí uma mistura heterogênea. Agora, a gente vai passar mais um slide aqui para a gente poder observar. A mistura heterogênea tem duas ou mais fases e pode ser perceptível só de observar, assim como na imagem do óleo e a água que vocês puderam ver na imagem anterior no copo. Então, só para complementar um pouquinho vocês, vamos retomar o que a gente viu até agora. Então, vocês conseguiram já diferenciar, vocês já têm dois conceitos anotados para vocês, de mistura homogênea e de mistura heterogênea. Então, retomando as anotações que o professor Robson colocou ali, tinha alguns alunos que falavam que era misturar algumas coisas, coisas misturadas. Então, vocês estão vendo que pode ser, alguns alunos tinham colocado que era só misturar duas substâncias. Na verdade, pode ser duas ou mais substâncias, que quando elas são misturadas, elas vão ou se agregar, né, professor Robson, ou elas vão incorporar. Quando ela incorpora, uma substância se incorpora na outra, ela fica com aquele aspecto visual homogêneo ali, de uma fase só. Eu acho que a gente poderia dar um exemplo disso agora, Beth. O que você acha de um café? Você sabe me dizer como que prepara um café? Isso, pessoal. É uma pegadinha que cai muito em prova, né? Então, vamos começar a pensar aí, na casa de vocês, quais são as substâncias que tem na casa de vocês que tem um aspecto homogêneo, de mistura homogênea, e quais são as coisas que tem na casa de vocês que é heterogênea. O café, que o professor Robson, você queria saber como é que faz o café? Exatamente. Eu queria muito tomar um cafezinho agora. Então, o café é assim. O café, vamos responder aí no chat, eu vou olhando aqui o que vocês estão respondendo. O café, aquele café quentinho lá que foi passado, ele é homogêneo ou é heterogêneo? Vamos respondendo aí. E eu vou falar para vocês como é que ele é feito, né? O que é? Você poderia colocar para a gente. Você sabe fazer um café? Eu acho que você tem esses dotes. Você poderia mostrar para a gente aqui no quadro, Beth? Então, tá bom. Vou colocar no quadro para vocês o que é necessário para fazer, para ter aquele produto final do café bem passado, quentinho. Vamos lá? Podemos? Viro para o café. Então, quais são os ingredientes? Posso falar? Então, vamos lá, pessoal. Os ingredientes que são utilizados no café, tá? Para fazer um bom café. Precisa do pó de café. Vai precisar da água. E do, em alguns casos ali, do açúcar. Mas o principal, que é... Como que a gente vai fazer isso? Se vocês fazerem o experimento, só misturar pó de café, água e o açúcar, vocês vão... Tentam fazer isso com a água comum. E faz uma experiência, depois vocês vão contar para a gente o que acontece. Vocês vão falar até para o professor de vocês. Com a água, no caso, sem se ferver, né? Sem ferver. Mas para fazer um bom café, a gente vai precisar o quê? A água tem que ser... Fervida. Ou uma água quente. Então, vamos fazer o desenho ali, tá? Então, você vai precisar colocar... Ferver a água no recipiente, tá? Então, tem o fogo aqui. Vai ferver a água. Vocês vão precisar de alguns utensílios. Então, lá, a caneca para ferver a água. Vai precisar de um coador. Que vai ter um furinho aqui, tá? Um coador. E um papel filtro. Ou até... Alguns são feitos de papel. Ou até alguns de pano. Não sei se vocês já viram o coador. Então, vou pôr aqui. Coador. O filtro. E a água fervendo. Então, o que acontece? E uma garrafa, né? Onde vocês vão armazenar depois o café quentinho. Eu não sei se vocês já repararam, mas nesse filtro cabe direitinho na boca da garrafa térmica lá. Você ferveu ali, coloca o pó de café. Esse filtro, você vai colocar o coador dentro do filtro. Ou já colocar o café aqui, tá? O café. E aí, você vai... Com a água fervida, você vai passar. Então, quando você coloca dentro lá do... Vamos transferir. Vamos pôr nesse coador aqui. A gente vai pôr ele aqui dentro. Então, vamos imaginar que ele está aqui dentro. O coador. Você vai pôr o pó de café. E aí, vocês vão jogar essa água aqui dentro dele. Isso daqui é legal a gente já armazenar. Então, eu vou até pôr ele aqui, transferir. A gente põe o... O filtro, o coador, né? Junto com o filtro que está lá dentro. Que está cheio de café. E eu vou transferir essa água. Vou transferir a água fervendo ali dentro. Aí, vai escorrer aqui dentro. Pessoal, quando você joga água quente dentro do pó de café, a temperatura da água fervendo vai quebrar algumas partes, vai alterar as moléculas e vai só colocar a essência do café que vai filtrar lá para baixo. A parte da molécula do café vai ficar dentro do filtro. Então, vai vir um líquido escuro para dentro da garrafa térmica, né? Então, no caso da preparação do café, a gente tem uma mistura heterogênea no começo, que a gente vai misturar a água e o pó de café, que a gente consegue observar os dois. E depois, o produto final, a gente vai ter uma mistura homogênea, é isso? É, porque se a gente fazer com água fria, vocês vão fazer o experimento. Jogar na água fria o pó de café, se a gente jogar o pó de café aqui, ele vai se tornar heterogênea. Mas quando você põe água quente, então a temperatura também é uma propriedade, é uma condição que altera essas substâncias que ao ser misturada. Ela pode ficar de um outro aspecto visual. Então, o café pronto quente, ele é um produto homogêneo ou heterogêneo? É, como eu coloquei para vocês, o produto final, o café que a gente bebe, ele é uma mistura heterogênea e não necessariamente é transparente, como a gente viu na questão do soro caseiro. Então, pessoal, assim, para a gente ir finalizando a nossa aula, a gente pode definir que... Vamos ver aqui a definição do que a gente estudou até agora. Uma mistura homogênea é simplesmente a mistura com o aspecto uniforme em toda a sua composição e possui uma fase. E uma mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase. Tá legal? Para a gente poder finalizar nessa aula de hoje, eu quero mostrar aqui para vocês também que no caderno do aluno que vocês têm aí na escola, vocês podem falar com o professor de vocês. A gente tem algumas atividades para complementar toda essa nossa aula. Converse com o professor de vocês. As aulas a gente espera que retornem o mais rápido possível presencialmente. E que vocês tenham uma ótima semana, um bom final de semana. Professora Beth, muito obrigado por participar aqui e fazer essa mediação. Eu agradeço. Quer falar alguma coisinha? Não, então, para vocês ficarem só atentos para pensar nas misturas. Não pensar só nas coisas que nós temos em casa. Mas pensar também no ambiente. Se no ambiente também existem misturas homogêneas ou não. A água de um rio, do mar, ela é o quê? Uma homogênea ou heterogênea? A água que vocês bebem, ela é homogênea ou heterogênea? Fica o desafio de vocês fazerem essa análise. Pensando quais são as misturas que são homogêneas ou heterogêneas. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Até mais. Legenda Adriana Zanotto